Mega Drive o passado é agora bom galerinha estamos eu aqui de novo só que dessa vez eu vou falar um pouquinho mais sério eu odeio música de videogames cara é eu queria que antes de você me criticar você compreendesse o meu ponto de vista né e eu vou deixar bem claro o meu ponto de vista é que de um tempo para cá meio que não mudou né eu vou falar um pouquinho de quando eu era criança e um pouquinho de hoje em dia e um pouquinho do sistema né porque me obrigaram a fazer gostar das músicas né então vamos lá eu lembro que quando eu jogava videogame quando eu era criança eu simplesmente ligava o videogame e jogava nossa era sempre emocionante você passar uma tela você pular cair no buraco e morrer voltar lá tentar morrer de novo tentar umas 10 vezes e conseguir passar isso era satisfatório isso era videogame isso era emocionante isso era legal isso aí era sensacional você é viveu um desafio você viveu uma tela difícil mas não impossível né aquela tela que você fica ali ó penando sabe aquela tela chata não é aquela tela chata aquela tela que é da hora tá foda para passar mas aí você passa e aí tipo você fica realizado por dentro cara essa emoção é sensacional o videogame promove isso né e aí tudo bem eu sempre jogava eu era criança um catarreto não entendia nada eu simplesmente jogava e era muito divertido jogar mano e tipo tinha as músicas do videogame colecionador só jogava com a televisão desligada não tinha lá televisão lá e o som alto jogando tal e as músicas eram legais era da hora cara eu tipo nem me importava se a música era da hora ou se era legal sabe tipo tanto faz sabe tá tá tô jogando ali tava feliz né eu vi o sonic correndo assim corria tipo a lembrança que eu tenho era que o sony que era azul o sony que corria e fazia os bagulhos no loop assim tá ligado eu não lembrava das músicas eu foda-se as músicas sabe tá entendendo tá conseguindo raciocinar como é que eu pensava e aí o bagulho era da hora e tipo é essa essa emoção esse prazer que eu sentia nossa cara eu estendi isso por muitos anos né e foi sempre sendo da hora sempre sendo legal até que foi chegando um tempo que eu comecei a virar ignorante virar uma pessoa arrogante virar uma pessoa que o sistema me impôs regras a partir de agora você tem que gostar desse jogo não mas como assim eu tenho que gostar desse jogo não porque as músicas deles são muito fodas cara mas eu não gosto desse jogo eu não gosto das músicas tipo não tô ouvindo a mão eu não jogo videogame por causa da música mas não desvaloriza o trabalho do artista do compositor né é mas tipo eu vejo hoje em dia que no cenário retro gamers as pessoas é se o jogo não tem uma música foda o jogo já não é bom cara onde que foi parar a mentalidade da pessoa onde é que tá a diversão né eu lembro do atari que era só se fazer assim ficar com o dedo todo inchado e sair feliz se divertindo agora a música tem que ser algo extremamente importante talvez para os videogames é de última geração que rodam jogos em 4k que aí tem que ser um negócio foda mesmo que você paga um negócio caríssimo e você tem que usar um videogame potente uma televisão potente com uma internet potente para você né ser o cara mas tipo de onde eu venho tipo só de ligar lá o jogo e a gente sentar e jogar já era sensacional cara e aí tipo vejo a galera tipo me crucificando que eu falei a gente eu não curto muito não só leigo apesar de eu ter uma coleção grande eu sou leigo trilhas sonoras de videogame toca várias você conhece não conheço como você não conhece metal gear soledger não sei o que foi cara não conheço joguei mas não tipo foda-se tá ligado e aí tipo as pessoas elas elas meio que te bota uma pressão para você aprender a gostar é confesso né vou até mostrar para vocês deixa eu ver se tá aqui fácil não tá aqui tá aqui não tá tá aqui não tá 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 deixa eu ver é o jogo não tá aqui quando a gente precisa do jogo jogo não tá aqui ó eu nunca uso o jogo quando uso o jogo jogo não tá aqui era o jogo alter é de cara e cadê a pôr do jogo mano o jogo sumiu mesmo tá cruzão então o jogo alter é de bis é um jogo que naquela época eu odiava o jogo com todas as minhas forças e tudo bem de eu odiar o jogo né cada um tem seu gosto só que eu só tinha aquele jogo para jogar puta que eu lá mas que raiva mano de tanto eu ter aquele jogo eu salvei aquele jogo em todos os outros modos depois eu salvei ele com cheat com código todos não eu fico mano eu quero ter um jogo assim ó eu fiz do jeito que eu queria eu salvei o jogo e de tanto eu jogar é eu ainda continuei odiando aquela música aí eu ouvi a música da banda mega driver da outra é de vista tá 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 mano e aí aquela música tipo entrou na minha cabeça eu comecei na repetição e aí eu acabei gostando do jogo por causa da banda mega driver é por causa da música aí de um tempo para cá eu comecei a ouvir umas músicas aí poxa essa música aqui é da hora essa música aqui é da hora eu nunca fui de ouvir músicas tipo ah você sabe quem é esse cantor tá tocando não faço nem ideia quem é esse cara colecionador que tipo de música você gosta de ouvir eu gosto de ouvir música romântica internacional nossa é fantástico ah mas quem é o cantor eu não faço nem ideia quem canta nem quero saber também eu só ouço lá e pronto acabou já é importante para mim né tipo tem coisas que a gente não dá tanta atenção né não desvalorizando o trabalho né mas é que tipo sei lá cara é hoje em dia no mundo do videogame é o negócio é prioridade virou um negócio assim meu o cara já baixa um joguinho nossa música desse aqui é horrível a música dessa tela carai mano você conseguiu criticar a música antes do jogo mano como assim mano joga primeiro vê se o jogo é bom tipo tem mais 20 faces tá na segunda já tá falando que o jogo é ruim então era isso sabe a magia do videogame tá sendo engolida por uma uma opressão uma galera que exige que você goste né você tem que fazer aquela avaliação momentânea da música que a música tem que ser foda e não é bem assim eu não penso assim né existem vários jogos meu tem uma prateleira lotada de jogo é cartuchos everdrive né de vários consoles aí e eu não fico preocupado com áudio sim mas eu sei reconhecer se a música é boa ou não né eu vejo que a galera comenta muito fala poxa eu concordo que a música é boa eu simplesmente é num tipo assim não é que eu não dou valor nem faço questão tipo simplesmente eu tô mais focado em jogar e aí a música é da hora nós curte hoje em dia tipo assim quando eu era criança eu não ligava em curtir eu não ligava eu não ligava em dar satisfação para o cara ou para pessoa se era música da hora não porque na nossa época nós era criança cara é não tinha esse negócio se a música era boa se o hardware era bom se tá 30 60 fps não tinha cara aí hoje em dia tá todo mundo questionando a mesma coisa outros dia eu falei aí que eu não vou nem como vou comentar em outro vídeo isso aí mas enfim é hoje em dia é o pessoal meio que é faz um certo para você aprender a gostar que você tem que ficar na bolha deles e aí eu não pude falar isso eu falei no facebook o pessoal me detonou é você é gamer que você é um tipo de cara que não gosta de música de videogame como isso que não sei o que tá aí o meu ponto de vista eu acho que quando eu era pequeno eu tinha uma não tinha noção de nada e tudo era da hora agora eu tenho noção de tudo e eu tô sendo crítico e eu tô sendo babaca né em criticar em opinar em dizer que se é bom ou ruim né eu acho que o mais interessante disso tudo cara é continuar jogando se você joga continua jogando se você acha bom ótimo se você não acha bom ótimo também cara você tá jogando esse é o importante né não esquece disso importante é jogar não adianta você ter tudo isso não jogar né eu acho que o videogame é a prioridade número um é você jogar depois é você colecionar depois é você ouvir música acompanhar compositor tudo mais só que não seja uma pessoa babaca uma pessoa que critica que fala que jogo tem trilha sonora ruim ou aquilo né mas você jogou o jogo inteira não joguei eu vi pelo youtube eu assisti pelo youtube pronto aí pronto o cara vira gamer pelo youtuber já pensou se tivesse um fosse oficial isso aí já pensou se oficializar se olha eu sou gamer pelo youtuber eita cuzão um monte de gente aí que ia manjar pra caralho das letrinhas aí mas tudo bem então fica assim é hoje em dia eu gosto de música de videogame tá a coisa senão você entra em contradição não tô entrando é hoje em dia eu coloco um jogo e a trilha sonora chama minha atenção porra essa música é da hora essa música é legal né mas se a música não é também tipo eu continuo jogando cara se o jogo tá bom meu irmão vai que vai mano né então fica aí a dica do colecionador procura jogar mais reclamar menos e ser feliz com o que a gente tem né porque dessa vida a gente não leva nada e não vai ser uma música ou outra que vai atrapalhar e se eu gosto ou não tanto faz né a mesma coisa você que tá aí me assistindo se você gosta ou não tanto faz para mim né você tá jogando então é isso então ficamos por aí galera beleza mega drive o passado é agora então é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.